Em meio a uma pandemia que já tirou a vida de mais de 400 mil brasileiros, sentimentos como medo, tristeza e frustração passaram a fazer parte do nosso dia a dia. A sensação de bem-estar passou a ser rara e as angústias tomaram conta do nosso cotidiano sem perspectiva de luz no fim do túnel. Como encontrar felicidade nesse momento tão difícil? Especialistas deram um nome para esse mal-estar, definhamento, uma falta de expectativa que pode se transformar em depressão. Sobre esse assunto eu converso hoje com a psicóloga, neurocientista e socióloga Fabiola Salustiano e com Carla Furtado, psicóloga e diretora do Instituto Feliciência, que atua no Brasil e em Portugal. Muito obrigada pela presença das duas. Eu gostaria de começar definindo esse conceito, definhamento. Quem gostaria de começar falando sobre isso, Fabiola? Pode ser. Vamos lá, então. Eu acho que sua introdução foi ótima. Em primeiro lugar, prazer em estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. O que você deu no começo foi ótimo. Porque, assim, o que dá, a meu ver, essa sensação de definhamento? O termo também, quando eu fui ler a matéria, achei também o termo interessante. Por quê? Porque nós, seres humanos, a gente precisa de controle. É por isso que a gente olha uma pessoa na rua e a gente começa a conversar e automaticamente a gente fala, olha, essa pessoa é legal, essa pessoa é bonita, essa pessoa, nós temos essa necessidade de controle, é humano, é segurança. E quando vem uma pandemia dessa e mostra pra nós o que já era realidade, gente, a gente só não via. O quanto nós somos frágeis na nossa existência, o quanto não tem como a gente realmente ter controle de todos os fatores que acontecem. E não há previsão de que isso vai acabar, porque a gente encerrou 2020, a gente falou agora, 2021, a gente está voltando com tudo, não está voltando com nada. Então, vem uma outra onda. E aí você não consegue fazer uma coisa que é uma capacidade humana, que é a perspectiva. A gente perde essa potência humana de perspectiva, ao mesmo tempo ela está ali dentro. Então, as perspectivas começam a ficar ruins. E isso, como você introduziu muito bem também, caminha sim para, muitas vezes, para a depressão. Casos ansiosos muito altos, que se não forem cuidados, tem como comorbidade a depressão, e eu achei esse termo muito interessante por isso, porque dá um briefing muito bom do que realmente as pessoas, todas as pessoas estão vivendo. Nós mudamos nossas expectativas, mesmo pessoas como nós, psicólogas, que hoje estamos sendo muito mais procuradas, né? Eu não tenho agenda, então eu estou indicando para amigos. E aí, assim, todo mundo fala assim, nossa, mas vocês estão felicíssimos. Não, nós não somos só psicólogas, nós somos mães, né? Às vezes nós temos família, coisas que foram canceladas, viagens, somos humanos. Então, o ser humano, Fabíola, ele precisa de um planejamento. O planejamento traz para a gente conforto, felicidade? Sim, traz conforto. A gente ficou sem poder se planejar, sem saber o que vai acontecer. Sim, sim. A gente foi pego no dado de realidade, que a gente não quer se dar conta, a gente não pode mesmo, gente, se dar conta de tudo. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente saber quem a gente é, é muito importante, a meu ver. Mas a gente não pode ser inundado de realidade o tempo todo, senão a gente pifa. Então, o que aconteceu desse ano, 2020, agora também, 2021, é que a gente teve uma inundação de uma realidade que já era nossa. Nós temos um tempo finito aqui, né? E isso está no nosso rosto, isso está aparecendo com pessoas que a gente conhece. Então, a gente está correndo dessa situação e enclausurado ao mesmo tempo. Porque não é como se a gente pudesse estar vivendo a vida e alguma coisa fosse acontecer. A morte está ali e a gente tem que correr dela ficando preso dentro de casa. É impressionante isso, né? Deixa eu ouvir um pouquinho a Carla. Carla, prazer te receber. Eu também queria que você comentasse esse termo, definhamento, um termo muito interessante que, normalmente, quando a gente fala, na nossa cabeça vem alguma coisa a ver com doença. A pessoa está definhando, ela está emagrecendo, está perdendo saúde. E quais são os sintomas que a gente pode identificar pra saber se a gente está sofrendo desse problema? Bom, obrigada, Fernanda. É um prazer estar contigo e também com a Fabiola. É importante, assim, eu vou fazer um convite pra gente olhar pra isso pelo avesso. Dentro da psicologia positiva, que é um campo de investigação da psicologia que vai estudar o que há de positivo com o ser humano, o que há de saudável no ser humano, pra que a gente possa aprender um pouco e desenvolver intervenções que também fomentem o bem-estar em pessoas que têm um nível de bem-estar um pouco menor, a gente vai trabalhar muito com um constituto chamado florescimento, que está muito ligado a um olhar pro bem-estar muito amplo. Então, o que a gente perde diante de uma situação como a pandemia, que pra nós, pra nossa geração e pra várias gerações, é algo pro qual a gente não tem repertório nenhum, é uma experiência extremamente intensa e alongada, que coloca a gente num quadro de estresse crônico, que é isso que nós estamos vivendo, alguns mais, outros menos, mas estamos num quadro de estresse crônico, a gente perde, eu gosto muito da palavra potência, que a Fabiola trouxe há pouco, a gente perde essa potência de fomentar o próprio bem-estar, é óbvio, porque a gente está mergulhado em questões sociais extremamente intensas, às vezes é até difícil dizermos num país como o Brasil que nossa dificuldade, que é a minha, por exemplo, imagino que seja a de vocês também, é ficar dentro de casa, enquanto pra tantas outras pessoas a dificuldade é ter que sair de casa no meio da pandemia, então existe mesmo um grande quadro que é social, que eu chamo de uma constelação de crises, que a gente vem com uma crise sanitária, seguida de uma crise econômica, temos uma crise humanitária, são inúmeras crises nas quais nós estamos mergulhados, então é difícil mesmo a gente olhar para o que a teoria do bem-estar vai trazer para a gente, na psicologia positiva, de mais emoções positivas, de engajamento, relações, ok, estamos conectados de certa forma, propósito e realizações, no momento em que muito do que a gente conhecia como uma vida rotineira foi impedido, então é um momento realmente que a gente tem que revisitar aquelas pessoas que podem, que não estão lutando pela sua sobrevivência dia após dia, podem revisitar algo no âmbito dos valores, quais são os meus valores, o que tem sentido na minha vida, e uma outra questão que eu acho muito importante, que é o quanto é suficiente para mim, esse é um momento muito interessante para a gente pensar sobre o que é suficiência para cada um de nós, então é um momento de profunda dor, é um momento de grande crise, de grande ansiedade para muitos brasileiros, o Brasil está aí no topo, já vinha antes da pandemia, mas segue nessa posição de um país com o maior número de ansiosos, e também de transtorno de ansiedade, então a gente realmente vai precisar rever aquilo que tem significado para a gente, e é dificílimo, mas se a gente quiser realmente conseguir sair dessa circunstância com resiliência, o que vai significar, sem adoecimento físico e mental, a média e longo prazo, a gente realmente vai precisar se revisitar, acho que a Fabíola também trouxe aí uma questão muito batida, que às vezes até se perde do seu próprio sentido, que é o autoconhecimento, esse momento realmente da gente sentar, como algumas pessoas dizem popularmente, vamos sentar no cantinho da reflexão, se pudermos, se nos for dado esse privilégio, e realmente repensar qual é o significado da nossa vida nesse momento. Obrigada, Carla. Fabíola, como eu falei um pouquinho na introdução, essa sensação, esse mal-estar, ele pode acabar caminhando em algumas pessoas para um quadro mais depressivo, um quadro mais sério. Quais são os sinais que a gente deve prestar atenção? Sim. As pessoas acham que, leigamente, que depressão é só aquela pessoa que fica sem autocuidado básico, então ela não quer tomar banho, ela está com fotofobia, isso é a pessoa que fica naquele quarto escuro, ela começa a evitar contato social. A depressão não é só isso. O sintoma da depressão, o sintoma que tem que haver é uma coisa chamada anedonia. Anedonia é ausência de prazer. Então, coisas que me motivavam muito até certo momento, elas ficam cindas, elas perdem, não tem mais por que fazer isso. E tem pessoas mega hiperativas e que estão com esses sintomas e acham, não, só estou ansiosa, só estou... E é um sintoma de depressão, essa ausência de prazer que depois vai caminhando para quê? Para a desesperança. A Carla falou muito bem da psicologia positiva, por quê? A gente tem que trabalhar essas virtudes, são as virtudes que são as nossas potências, automaticamente, elas nos dão esperança. Quando a gente perde a esperança, esse é um indício muito grave da depressão. E existem, como eu já te falo, eu vejo, às vezes, pessoas na internet que estão falando a respeito de que não ligue para nada, nós estamos felicíssimos aqui dentro de casa, vamos malhar dentro de casa, vamos perder peso dentro de casa, porque aqui está ótimo. E falo, meu Deus, observe esse grau de evitação também, porque a gente tem como ser positivo, mas a gente não pode ser totalmente nesse momento evitativo. Mas, Carla, a gente pode também tentar ali as pequenas felicidades, onde é que a gente vai buscar prazer nos momentos difíceis? Essa é uma pergunta super importante, porque esse é um aprendizado que a gente tem que ter na vida, dentro da pandemia, mas fora da pandemia também. A compreensão de que essa felicidade, pelo menos da qual a psicologia positiva vai tratar, não é a felicidade extraordinária, não é sobre os grandes acontecimentos da vida, é sobre aquilo que a gente consegue apreciar no dia a dia da gente. Outro ponto muito importante é que não busquemos isso, essa natureza de emoções de valência positiva, no consumo de nenhuma ordem. Então, o consumo, seja um consumo, enfim, de bens, de comida, de álcool, de remédios não prescritos, e aí também de questões ilícitas, esse consumo, tudo que a gente coloca pra dentro em busca da felicidade, vai ativar aí um efeito dopaminérgico, vai dar um prazer, realmente ele vai acontecer, mas ele é extremamente volátil, ele vai acabar demandando de nós uma outra dose. Então, essa busca por emoções de valência positiva nas pequenas coisas do dia precisam se desprender de consumo, absolutamente, não estamos dizendo que o consumo não tem o seu valor, ele tem, o consumismo sim é uma coisa pra chamar a atenção de cada um se perceber que está incorrendo nisso e entender que nas relações nós encontramos essas emoções de valência positiva, nas relações que são significativas pra gente, nas atividades que nós fazemos que não tem um cunho profissional ou de renda, esse é um outro grande desafio que a gente tem hoje. Ao estarmos trabalhando dentro de casa, nós estamos desqualificados ou sem a qualificação necessária, sim as habilidades necessárias pra fazer a gestão da nossa conexão digital. Então, estamos excessivamente conectados, às vezes por demanda do trabalho, às vezes por medo de não responder ao trabalho e outras vezes como uma válvula de escape porque não temos outros interesses fora da internet. Então, desenvolver e perceber o que tem sentido pra mim quando eu também posso estar fora da conexão digital porque é necessário. A gente já sabe que isso aí também está altamente conectado, ligado à questão da ansiedade que estamos vivendo, sem sombra de dúvida. Obrigada, Carla. Obrigada, Fabíola. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. O Alerje Debate volta já já.